Com um posicionamento premium no mercado, a CarFast dispõe de uma largada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A CarFast é uma empresa de referência no alugar de automóveis, reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela frota premium e pelo atendimento personalizado. A CarFast disponibiliza de forma gratuita a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Em www.carfast.pt poderá efetuar a sua pré-reserva de viatura de forma fácil e intuitiva. CarFast, sempre ao seu lado. Este jogo teve tudo, acho que foi um grande jogo de futebol. Tudo em termos táticos, em termos de qualidade, em termos físicos, um jogo muito exigente, muitas nuances táticas durante o jogo e depois qualidade, qualidade individual de ambas as equipas que valorizaram de sobremaneira o jogo e a nossa vitória. Uma primeira parte equilibrada, já sabíamos que quando não tivéssemos bola íamos ter que ser muito coesos, a Académica é uma equipa que provergia muito a circulação de bola e o jogo, sobretudo na fase de criação, é uma equipa que procura jogar ali entre linhas com os jogadores a posicionarem-se ali, e jogadores que executam bem, que executam bem, experientes. Chegámos à vantagem numa belíssima jogada, a Académica respondeu e num lance que não é habitual e hoje tivemos, trememos um bocadinho, já sofremos o golo em Friamundo assim e não me lembro de sofrer tanto em lance de bola parada, normalmente nunca tivemos problemas, mas pronto, algum mérito, mas também mérito da Académica. Na segunda parte entrámos bem, entrámos fortes, tivemos logo ali uma outra situação de perigo, acabámos por chegar ao 2 a 1 e depois tentámos baixar um pouco as linhas, esperar pela Académica para tirar partido das costas da defesa, que sabíamos que iam subir linhas, porque iam procurar, porque é uma equipa que está a lutar para subir e que o resultado não interessava, e tivemos que sofrer um bocadinho, é verdade que a Académica nunca nos criou grande perigo, e se termos feito o 3 a 1 e tivemos oportunidades claras para matar o jogo, se calhar daria mais tranquilidade, mas é assim, se tivermos que sofrer e chegar ao fim satisfeitos, não importa, acho que acima de tudo a nossa vitória foi valorizada pela valia do adversário. Não, foi mais uma boa exibição, eu acho que nós fomos mais contundentes até e mais perigosos na quarta-feira contra o Friamundo, mas como o resultado foi adverso, valorizou-se o resultado. A nossa primeira parte hoje, não fomos tão dominadores, também o adversário era outro, como fomos em Friamundo, mas como não fizemos gola, a diferença é o gola, é a bola que entra e que não entra, e o resultado final. Valoriza-se o resultado, não se valoriza os princípios, mas a minha equipa vai jogar sempre assim, vai jogar um futebol positivo, um futebol em qualquer campo para ganhar, hoje não nos viu a dar chutões para a frente, tivemos que tirar a bola muitas vezes, porque estávamos a ser pressionados, mas quando conseguimos ter a bola, tivemos sempre critério naquilo que fizemos, e acima de tudo está a faltar realmente uma sequência de bons resultados. Esperemos que este seja a rampa de lançamento, para fazermos uma boa série, para a equipa também se desinibir, porque tem qualidade, tem potencial, só que a tabela classificativa muitas vezes tolha aquilo que são as qualidades individuais dos jogadores. Penso que foi um jogo bem disputado, um jogo com duas boas equipas, o Molicão é uma boa equipa, necessita de pontos para a sua manutenção, como é óbvio, quer fugir um quanto antes dos lugares que podem dar a descida, sabíamos que tinha sido um jogo fácil, mas a equipa se bateu bem, e depois, em questões de pormenor, sofremos dois golos, é verdade, depois no final, a equipa se desmembrou um pouco a tentativa da procura do golo do empate, e houve mais espaço para a equipa do Molicão poder usar o contra-ataque, em todo o caso, penso que a equipa fez um bom jogo, e é pena que, efetivamente, não tenha conseguido manter o mesmo discernimento até o último apito do árbitro. não fazermos mais um golo, não é fácil, porque eu não gosto de me desculpar, eu penso que as desculpas têm que se evitar, mas também a falta de um ou outro elemento, pelo menos em zonas mais ofensivas pelos corredores, como o Alemã, por exemplo, do Ernst, que não pode dar o seu contributo à equipa, limita-nos um pouco a nível de opções, mas os que tiveram tentaram dar o seu melhor, são grandes profissionais, não é por terem perdido este jogo que vão deixar de ser grandes profissionais e ter um comportamento e uma atitude digna do clube que representam, mas com os jogadores que tivemos tentámos dar uma resposta, depois o Famalicão, obviamente, com dois golos, limitou-se a esperar pelo erro do adversário, e bem, porque o futebol é mesmo isto, tentar encontrar o contra-ataque, e depois por isso é que eu digo que um pouco mais de discernimento numa ou noutra situação poderia ter sido benéfico para nós, mas como é óbvio, a perder por 2-1 por vezes dentro do campo torna-se difícil os jogadores também terem esse discernimento, mas é por isso também que gostaria das questões para no final, depois das partidas, conversarmos, não agora, porque aqui é muito mais difícil de fazer uma análise serena, mas depois, durante a semana, tentar corrigir aquilo que fizemos menos bem e tentar encontrar o caminho novamente das vitórias, sobretudo fora de casa, em casa também, mas fora de casa, porque está-nos a gostar bastante fazer 3 pontos fora de casa, e se quisermos, efetivamente, aproximarmos os lugares cimeiros, teremos de, forçosamente, vencer fora, e não estamos a consegui-lo.